Beleza, galera? Vamos lá. Fiz um resumozinho aqui. A meia-vida do César 137 é igual a 30 anos. E quer saber o quê? Começou com 12 gramas até chegar a 0,75 gramas. Quanto tempo se passaram? Em anos, ó. Fazer um resumozinho aqui, ó. Começou com 12 gramas, né? Vamos ver quantas meias-vidas foram. Se passar 12 gramas, como é meia-vida, depois é 6 gramas, ó. 3 gramas, 1,5 gramas, até chegar a 0,75 gramas. Quantas meias-vidas se passaram? Como é meia-vida, vai diminuir a metade. 12, 6, depois passou para 3, 1,5, 0,75. Metade da metade. Então, a meia-vida do César 137 é 30 anos. Então, a cada meia-vida se passam 30 anos, ó. Daqui para cá, ó. 30 anos, ó. Daqui para cá, também 30 anos. Daqui para cá, ó. 30 anos. Vou fazer para visualizar melhor. E daqui para cá, também, ó. 30 anos, ó. Quantas meias-vidas se passaram? De 12 gramas, o do César 137, até ele ter 0,75 gramas. 1, 2, 3, 4. 4 meias-vidas. Então, como é que vai ser aqui, ó. Vai ser 4, ó. Vezes 30, né. Porque a cada meia-vida é 30 anos, ó. 4 vezes 30, ó. 120. 120 anos. Então, o César tinha 12 gramas. Quando ele teve 0,75 gramas, se passaram 120 anos, ó. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui. 9, 10. 12. 12.